É putaria porra, dança pra elas cachorro Novinha Piquei Granada vem jogando pra geral Novinha Piquei Granada vem jogando pra geral Flexiona os joelhos e joga, e joga, e joga Puxa e tá no pau, e joga, e joga, e joga Puxa e tá no pau, é o CTC que tá lançando Essa nova tá no grau, é o CTC que tá lançando Esse merda aí tá no grau, tá no grau, tá no grau É que o verão já tá tenso, maior calor de 30 graus Se o verão já tá tenso, maior calor de 30 graus Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau É putaria porra, dança pra elas cachorro Novinha Piquei Granada vem jogando pra geral Novinha Piquei Granada vem jogando pra geral Flexiona os joelhos e joga, e joga, e joga Puxa e tá no pau, e joga, e joga, e joga Puxa e tá no pau, é o CTC que tá lançando Essa nova tá no grau, é o CTC que tá lançando Esse merda aí tá no grau, tá no grau, tá no grau É que o verão já tá tenso, maior calor de 30 graus Se o verão já tá tenso, maior calor de 30 graus Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau É putaria porra, dança pra elas cachorro Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau Qual é a novinha que vai sentar no pau Obrigado.